Oi gente, o programa Tati Show está no ar sempre, com novidades, com música, com entretenimento, com entrevistas, especialmente para você. Venha fazer parte, redes sociais, arroba programatatishooficial, arroba Tati Alencaroficial, meu contato reto e direto da nossa produção, 011-99577-7784. E aí, hoje nós temos um super especial, dá para ver que nós estamos trajados, né gente? Preparamos para vocês, sabe aqueles modões, aqueles modões raiz que nunca saem de moda? Pois é, hoje nós vamos conferir para o que vocês pediram e vocês pedem, né? Como a gente brinca, vocês pidam e a gente coloca no ar. Então, vamos embora com o primeiro sucesso e até o próximo vídeo. A alma nunca de lágrimas sobre as mãos, dizendo pra mim que você foi embora, e que não demora meu canto ao ar. Eu tenho feito de tudo pra me conhecer, me provar que a vida é melhor sem você, mas meu coração nos fez de cantar. E me dando paixões pra fugir da saudade, mas eu vou atacando a realidade, eu vou atacar. E me dando paixões pra fugir da saudade, mas eu vou atacar. E me dando paixões pra fugir da saudade, mas eu vou atacar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL